Fala querido amigo, beleza pura? Bom, vamos lá, vamos entender os pré-mapas, 9.000, 12.000, 15.000 Na realidade hoje a gente está atualmente com 5 pré-mapas Então vamos entender o que eles fazem, como usar e por aí vai O ajuste de pré-mapas serve para facilitar o acerto da injeção com o motor Por que facilitar? Porque você tem o ajuste de bico motor, você tem o tempo de injeção de baixa E o tempo de injeção na aceleração, certo? Que é o tempo máximo Ele já tem uma pré-configuração para 50% do caminho já estar pronto Então é para isso que existem os pré-mapas Ok, para entender com clareza o que acontece quando escolhemos um mapa Temos que primeiro entender o funcionamento dos pré-mapas Então vamos lá, o que são os pré-mapas? O pré-mapas é um grupo de mapas pré-determinados Veja o exemplo Então vamos lá Aqui eu fiz uma animaçãozinha Então a gente tem 3 colunas Uma coluna referente a 9.000 A 12.000 e a 15.000 Ok? Legal E aí a gente tem os PPS Que é o pulso por segundo E na linha horizontal A deitada 200, 150, 300, 350 A gente tem os milivolts da bobina de pulso Então vamos entender o seguinte A voltagem da bobina de pulso Ela vai correndo Ela vai aumentando 200, 250, 300 E aí eu coloquei um ponto aqui de análise Onde está esse pontilhado vermelho E a barrinha amarela É um ponto de análise Para a gente entender Vamos imaginar que a 250 milivolts Eu tenho O bico está pulsando 200 vezes por segundo Se eu jogar no mapa Por exemplo 12.000 O que a gente vai ter? A gente vai ter Um pulsar de bico mais elástico Eu vou ter os 200 pulsos por segundo Porém lá pela casa Dos 300 milivolts Você percebe pela curva feita Do gráfico A curvinha azul Quando eu jogo Nos 15.000 Acontece a mesma coisa Eu tenho aqui os 200 pulsos por segundo Porém ele vai acontecer Lá pelos 400 milivolts Então esse é o primeiro Para a gente já carregar o cérebro É mais ou menos isso que acontece Tá bom? Legal Então show de bola Entendi Cada mapa tem uma curva de aceleração Do bico injetor Como escolher o mapa? Resposta Pelo tipo de bobina de pulso E tipo de motor Tá? Então eu vou colocar aqui Três tipos de bobina de pulso Para a gente entender Vamos primeiro falar de bobina de pulso É... Eu tenho uma bobina de pulso aqui De baixa voltagem É a de cima Tá? Eu tenho a do meio média E a de baixo Alta voltagem Tudo bem? A bobina de pulso de baixa voltagem É... Geralmente são motos Como por exemplo CB400 Tá? A CB é um bom exemplo Né? 400, 450 Ela usa bobina de pulso É bem fraquinha Tá? Bobina de pulso de média voltagem Aí nós estamos falando aí Por exemplo Do Magalo Do uma... É... VMAX Né? São bobinas aí De média voltagem Tá? Uma Galo Uma VMAX Né? Que são motos Com a proposta Mais naked Né? Uma proposta aí Que é... É um motor Que pode ser usado Talvez Uma esportiva Né? Pensando no Magalo Mas Não é a proposta da moto Né? Então tá E aí nós temos As bobinas de alta voltagem Que são as de moto esportiva Tá? Excepcionalmente Moto esportiva E Motos de competição Em geral Então por exemplo Se você pegar uma Uma CRF Né? Da... Da Honda Que é uma moto de motocross Ela também vai ter uma bobina De alta voltagem E o motivo disso é que A bobina de alta voltagem Ela vai fazer o ponto de ignição Avançar rápido Que é Especificamente Para essas motocicletas Tá? De alta performance Então beleza Então o que acaba acontecendo Né? A bobina de alta De baixa voltagem Quando eu acelerar Né? Ela vai dar uma voltagem Ali entre 350 Um pouquinho mais Um pouco menos A de média voltagem Vai chegar ali Nos seus 500 500 e pouquinho E a de alta voltagem Facilmente Ela passa Dos 700 milivolts Tá bom? Então esse é o primeiro Entendimento Assim que a gente tem que ter Bobina de pulso De baixa voltagem Em cima Estava lá com uma motocicleta Que é uma K1000 Né? Quatro cilindros Né? E é uma Kavazaki 1000 Né? E a moto só ficou boa Nos 9000 E aí Eu falei pra ele assim Falei Marião Olha aí no painel Quando entrava Na área vermelha Era 9000 Tá? E aí a moto ficou perfeita Porém Ele estava tentando Fazer o acerto dela No 12000 Né? Mas não Naquele caso ali A gente tinha Uma bobina De baixa voltagem E um motor De baixo giro Né? Então O 9000 Ele vai bem Tá bom? Poderia se acertar No 12000? Poderia Talvez se ele aumentasse Ali o bico motor Se você não assistiu Esse vídeo É importante Que você assista também Né? É É Ele conseguiria Também fazer o mesmo acerto Mas aí ele tem que É Ele não Usufrui Né? Do pré-mapa Né? Ele põe no 12000 E fica tentando achar Sendo que ele jogou No 9000 Ali Ele já está 50% Acertado a moto Tá bom? Então Esse slide aqui Ele serve Pra gente Imaginar isso Pra gente conseguir Entender Esse ponto aí De que hora Que usa Né? Então por exemplo Se você pegar uma moto esportiva O 9000 Ele não vai servir Ele vai começar A ficar muito gorda A moto Muito Talvez a moto Pra uma arrancada Fique ideal Mas pra uma moto Pro dia a dia O 9000 Numa moto esportiva Não vai funcionar Porque vai ficar Com muito excesso Tá? Então o 15000 Vai bem Legal Então aqui A gente vai ver O raio X Do código base Mesmo De cada premato Vamos ver O que na real Está acontecendo Ali Eu tenho a primeira linha Do código A segunda A terceira E tal E tal Beleza E aí Vamos comparar Com o de 12000 Aqui O de 12000 Você começa a perceber Por exemplo Eu marquei aqui A linha 11 Que ela demora mais Pra aparecer Percebe? E a mesma coisa Vai acontecer Quando eu coloco Em 15 A linha 11 Ela está mais Espaçada Da linha 1 Tá? Resumidamente É isso Então se eu colocar Aqui por exemplo Eu tenho aqui Zero milivolts Aqui na primeira linha E aí eu tenho Uma subida De voltagem Que a seta Desce Aqui Fica confuso Mas entenda Que a voltagem Ela foi crescendo Até chegar A 300 milivolts Se eu estiver usando 9000 Em 300 milivolts O bico Está pulsando 80 vezes Se eu estiver No 12000 Ele vai estar Entre a linha 9 e 10 Então ele não está Pulsando 80 vezes Se eu jogar no 12000 Ele está pulsando 60 a 70 65 vezes E se eu jogar No 15000 A situação Se agrava Porque aí Eu vou estar Pulsando 50 Vezes Então Eu acho que isso Já fecha O nosso Assocínio O 9000 Ele é um código Mais compacto Ele é preparado Para motor Que vai encher Que tem um giro Mais baixo E uma bobina De pulso fraca Tá O 15000 Ele já é Para uma bobina De pulso Mais forte Com um giro De motor Muito longo Aqueles motores De esportiva Mesmo Que vai girar 10 mil 12 14 15 mil RPMs Mas o sinal Da bobina de pulso Tem que ser forte Tá bom? Então beleza Então a conclusão é O pré-mapa É uma estrutura De código Pronta Para cada tipo De bobina de pulso E tipo de motor Tá bom? Obrigado por assistir Espero ter ajudado E até o próximo Valeu